A CIDADE NO BRASIL Eu tinha que esquecer o celular. Esse ônibus passa na rodoviária? Uhum. Ah, está parecendo um carro de luxo. Que cheiro é esse? Chanel de Paris custa 150 reais o vidro. Que cheiro é esse? Chanel de Paris custa 150 reais o vidro. Que mau cheiro é esse? Que punha de tapateada. Um 10 por um real. Tchau. 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 Tchau.